Pessoal, aqui olha que delícia, é da casca do melão, um limão, tá certo? Se tiver um melão, pode pôr um pedaço de melão e a erva cidreira. Gente, é uma delícia aqui, viu? Bem refrescante, vale a pena fazer na casa de vocês. Muito obrigada pessoal, Deus abençoe, eu vou deixar a receita certinho, como fazer no canal, tá bem? Obrigada. Obrigada.